Você tentou aprender sobre o Bitcoin, mas nenhum site ou canal do YouTube te ajudou de verdade? Então o curso Bitcoin Sem Segredo é ideal para você. O curso é da autoria do vô Epaminondance. O link está na descrição. Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta aqui com o SabFace, né? E vocês viram no vídeo passado, né? Que... Conheci vários outros personagens, incluindo o Todd, né? Que é um conhecedor de coisas paranormal. Que fez um upgrade no Gayaboy do Sali, né? E... Já começou encontrando umas coisas esquisitas aí. Quem não viu o vídeo passado, veja antes de ver esse aqui, né? Lembrando sempre de deixar seu gostei aqui, né? Para se inscrever também. Então vamos começar. Beleza. Só... Ai! Puxei sem querer um negócio aqui. Tá, vamos... Shift. Vamos andar por aqui se tem... Acha mais alguma coisa estranha. Aqui todo apartamento do Todd. Não... Os pais de Todd estão aí. Não quero incomodá-los. Bom... 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 Ah! Aqui está limpo. Eu não vou olhar no banheiro porque... Já sei que vai dar. Vamos sair aqui. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Deixa... Tá. Deixa nos comentários se o volume aqui está bom ou não. Beleza? É... Vamos ver. Quarto... Toddy... Bata na porta. Não tem nada aqui. Como sempre. Desenho 3. Espera. Só demora. Por que se mudar? Depois de tudo aquilo com o Charme. Primeira casa do Charme. Vamos ver se acho alguma coisa estranha aqui. Opa! Achamos! O que? Hum... O que? Hum... Vamos olhar no... O jogo aqui. É... Não foi liberado nada. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa por aqui, não, não tem nada aqui, ah aquele cheiro ainda está forte, definitivamente não vou aí, é, beleza, acabou aqui, esse corredor está limpo, né, eu vou começar de baixo, começar lá no porão, voltei aqui, vamos ver, é, acho que está limpo também, vai entrar, vamos ver o corredor aqui no apartamento da Alice e Leori, Será que eu vou encontrar o demônio de olhos vermelhos aqui, opa, o que, ah liberou, vamos ver, Capítulo 6 Um jovem cutista se encontrou preso na Alice estranha do castelo, procurando pelos componentes finais que o conselho exigia, Opa, calma, esqueci que o, acerto para cima e está aleijado ainda, maldita negócio de autorização, velho, Calma, 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 meu filho, Nossa, está muito sensível, velho, ai, Vamos lá, vamos ao outro lado aqui, Deixa eu ir primeiro, será que dá, é o caminho, ou é, é o, Isso aí, com calma. Isso. Hum... É, parecia que era o outro caminho mesmo. O que é isso aqui? Ah, tinha que achar essas caveirinhas. Tá. Ai, caramba. Bom, já tem uma caveirinha aqui. Ah, achei a segunda caveira. Vai. Como quer pegar? Vou começar a seta e travou agora. Já tá pra cima, ó. Ah... Se eu quer barra de espaço, deu problema? Ah! Pfff! Tá. Já consegui três. Ah! Pfff! Ah! 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 É isso aqui que eu gostei. Ah. Beleza. Eu peguei os testores que faltavam. Muito bem! As preparações estão completas. Que maluca ali! Peraí, peraí! Aquele cara ali é o pai do Leroy? Do lado direito? Fica no círculo enquanto fazemos o ritual. Eu entendo. Eita, o que é isso? Beleza. 26 completado. 26 completado. Hummm... Ah, aqui ta limpo. Vamo pro quarto do Leroy. É o passe de Leroy do Leroy? Vão andando com isso aqui pra ver se acha alguma coisa. Hum, nada. É, esse caminho tá limpo. Vou manter-se mais por esse lado aqui. Ah, sabia. Eita. Sal? Quem é você? Você é o Jim Johnson? Que que? Ninguém pode... Esqueço... Pode sair... Sou... Ouvi o sal... Ninguém pode sair não sei o que, salve-me. Salve-me. O Léo... Muitas... Muitas vidas... Irão... Entende isso, né? Você tá falhando. Não consigo te ouvir muito bem. Me desculpe. Eu não tenho tempo. Lembre-se da bola vermelha. Vem... Vem... Lembrar da bola vermelha. Esse aqui é a última palavra, não é uma palavra. O que quer dizer? O que é você? Booker. Vem... Vou... Vou... Volter... Nossa, véi. Tá. Vou correr e esperar... Entender nada, véi. 2. Logo quando eu achei que estava acostumado com fantasmas, isso acontece. Sei lá... O que lá o... Aquilo foi. Minha vida é estranha. Vamos ver Capítulo 2 E a velha mulher misteriosa olhou outra vez nos olhos do Jean e disse Se você consegue achar a porta que é essa chave estranha Vamos compartilhar os segredos do universo com você Ah, o pai do Lery Vai, sobe Eu odeio com essa seta falha, velho Parece que é pra funcionar esses botão Vai, criatura Entrar Deixa eu ver, passar por aqui Ah, sem saída Ai caramba Não gostei coisinha de nada Ah, o botão tava aqui Ah Tá, menos mal os que eu Nossa, o negócio é sensível demais, velho Vai com Deus Você tem que achar o botão desse lugar aqui Não tá aqui Ai, nossa Me empolguei Tá Ah, achei o botão Não sei o que tem Ai, caramba É aquilo Ah, não faz não é Nem ia conseguir Ai, caramba Opa, já encostou o negócio de novo Beleza Beleza Tá É até melhor assim Tá bom Ai, caramba Ainda bem que pode voltar quantas vezes quiser aqui, né A gente tem que Morrer Tem que fazer tudo do zero Bicho, mais rápido que o outro, velho Pois é a chave Capítulo 6 É poluído Capítulo 2 É o capítulo 2 que eu concluí Isso aí Não saiu Acho que não tem mais nada aqui Eu gosto dessa musiquinha Tranquila, velho Deixa eu falar Fala qual é? Olha só Peguei, boy Todd fez isso Isso é muito legal Tipo Espera Esse é meu walk talk Ah, sim Ele precisava de partes Para o upgrade Espera que não se importe Eu posso conseguir novos Caramba Bem Tudo certo Com sorte Isso vai ajudar A descobrir mais Sobre os fantasmas E minha maldição Concordo Ah, só A labista Sali Ah, agora Tô vendo o reflexo Do outro lado Falando o negócio Do bolo vermelho Será que é o Chuck? Ele é gordo Com a bola E tá de vermelho Não, não Para com isso Vou bolinar ele Agora vamos Analisar esse corredor Tá Lá tá tudo ok É Tudo ok aqui Eu acho que ninguém Vinha viver aqui Senhor Atos Não vou entrar No apartamento dele Caso de Rosenberg Desculpa Senhor Rosenberg Vou só fazer uns Negócios aqui Que isso O que é esse aparelho Horrível Que você tem É Bem É É meio difícil De explicar Você realmente Não deveria mexer Com coisas Que você não entende Bem Eu provavelmente Deve ir Checar Todd De novo E ver se ele achou algo Hum Acho que o Senhor De novo Ah Tá Mas antes Eu vou Não Deixa eu jogar O Primeiro capítulo 1 Rosenberg Tem alguma coisa Ela buscava Desesperadamente Um lugar Entre o conselho Então A esperante A bruxa Entrou Fundo no castelo Para seu teste De iniciação Recuperar O livro Das verdades Esquecidas De novo Esse negócio Ai Tanto faz Passar Por um lado O outro Eu dei Esse caminho Véi Se eu encostar Aqui Volta Bem No começo Ela não é ali Ótimo Parece que eu tenho Um único caminho Então é só Tomar cuidado Com os spins Tchau 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 Ah velho, que chatice esse jogo hein, esse joguinho aqui do Gear Boy, pra você entender mais sobre o passado do negócio do ritual né, tem que seguir esse negócio, ah achei o vento desse livro, pegar o livro, é recuperar o livro das verdades esquecidas, viram o meu valor agora? O conselho reconhece a grande determinação que nos mostrou hoje, que esse livro seja o testamento de seu lugar em nosso grupo daqui em diante, que nossa visão ultrapassa os céus e alcança o infinito e a eternidade, pois somos os devoradores de deus, beleza. Falou pra ir lá ver o Todd, já ver fiquei aqui primeiro, aqui Todd, Todd sabe o que alimenta? É estranho, mas eu não encontro nenhum relatório de assassinato, o único que aparece é o nosso amigo Charlie, mas ele, mas olha essa foto dele no registro público, que pii, fica mais estranho ainda, não é vestido de nenhum dos policiais que estiveram aqui no dia que a senhora Sanders foi assassinada, nem mesmo nos registros confidenciais, é como se eles nunca estiverem aqui ou como se não existisse, como isso é impossível? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu achei uma coisa interessante, é o caso de pessoas desaparecer de 1987, Megan Holmes, 7 anos, morou nos apartamentos Atos, com seus pais Luke e Stency, parece que pode ser sua amiga do andar de cima, ela deve ser a filha que o Greg do meu banheiro estava falando, as histórias barrem, certo? Bom, aí que fica estranho de novo, teve uma atualização do relatório um dia depois que o original foi aquivado, dizendo que a garota foi encontrada morta no Lago Vendigo, poucos quilômetros ao sul daqui, junto com seus pais, disse que é aqui que eles estavam pescando e caíram no rio e se afogaram, algum tipo de deslizamento de lama ou algo assim, essa definitivamente a mega, espera um momento, não é eu, o Charlie falando, eu vim se colar antes e eu sei que vi, ela nunca está usando quando eu falo com ela, mas eu vi em algum outro lugar, já que você não tem conseguido contactá-la, menos que eu soube que é boy, talvez encontre o colar, ajude de algum modo, pior que é isso que faz muito sentido, é algo com o qual ela tinha conexão quando estava viva, agora só precisa lembrar onde raios que vi aquela coisa, deixa eu ver aqui, a foto da mega, a foto da mega, a foto de mega, grande antes de morrer, colar pode ter alguma importância, ok, foda, se viu algum escolar, já imagina onde que é, chega, chega, tá esperando até agora, achados perdidos, eu sabia que tinha visto que vocês colar em algum lugar, agora o Leo vira mega com certeza, ok, faça sua mágica quando estiver pronto, ok, mega, você está aqui? Esse amigo o Leo, temos algumas perguntas para te fazer, oi, 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 oi fez, pim, essa palavra não é bonita, Desculpa, é ele, Mega. Ela nunca viu um fantasma antes. Tudo bem, meu papai também fala palavras feias às vezes. Por onde você esteve? O que quer dizer? Eu estive aqui o tempo todo. Eu estive tentando falar com você. Eu acho que quando você está vivo, não consegue ver o outro lado. O outro lado? Sim, é onde todos nós moramos. É parecido com esse lado, mas um pouquinho diferente. Conhece alguém chamado Greg? Oh, um amigo da mamãe. Eu gosto do Greg. Ele sempre me traz doces. Consegue lembrar de mais algo sobre ele? Hum, só de que ele era legal e sempre trazia doces. Ah, e meu papai não gostava muito dele, mas eu não sei porquê. O que pode me contar sobre seus pais? Eu sinto falta da minha mamãe. Ela não fala mais. Isso, papai. Papai me assusta agora. Ele assusta todos aqui, mas ele não foi sempre assim. Ele costumava ser bom como a mamãe. O que ouve? Eu lembro que eles brigaram e ele ficou triste. Depois de sua tristeza, virou raiva. Você lembra dos seus últimos dias? Eu não sei. Você está tudo confuso agora. Você estava pescando no Lago Vendigo? Hã? Não, eu nunca fui pescar antes. Mas meu papai ia às vezes com o Sr. Johnson. Pera, Jim Johnson? Sim, como você sabia disso? É meu pai. Oh, eu acho que nossos papais eram amigos. Hehe. Pode me dizer onde ele está? Não, é... pode dizer onde ele está? Você sabe que há algo mais sobre ele? Por favor. Eu preciso saber. Sinto muito, muito por você ter perdido seu papai. Não sei onde ele está. Eu só sei que o Sr. Johnson e meu papai pescava bastante. Sinto muito. Esse é seu colar? E aí sim. Onde ele achou isso? Estava lá embaixo, no fundo da caixa de achados perdidos. Minha mamãe me deu esse colar e ela estava assustada. Ela disse que me protegeria de todo mal do mundo. Você sabe onde sua mamãe está agora? Ela está no quarto dela, mas ela nunca mais me ouviu. Eu não acho que ela consiga me escutar. Você acha que ela é... Uh oh. Ok. Papai está vindo. Ele não gosta quando fala com pessoas. Tem que ir. Tchau. Espera. Espera eu. É, eles nunca ficam tempo suficiente. Bem, vamos precisar a gente entrar naquele quarto. Mas ele está todo barrado com o tabuos. Consegue pegar algumas ferramentas para a gente? Na verdade, David pegou o pé de carro emprestado de minha mãe e nunca devolveu. Você se importaria de ir lá e pegar de volta? Eu pedi para ele umas três vezes e ele sempre tem alguma desculpa. Talvez você tenha mais sorte. Claro, eu vou lá para a terceira andar e ver o que eu posso fazer. É, vou movimentar aqui. Só um... Um instantinho, gente. Um... Um invernal é uma última��atória vermelhaya. um... 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 Uma... Então, tem que ver read them. Um... 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 Ah... Um... Um... Que liberou o... acho que o capítulo 5, né? Hora de brincar foi interrompida pelo pôr do sol naquele momento. A jovem garota percebeu que foi longe demais na floresta desconhecida. Ah, Mega? Não, Mega, tá um saco essa parte, hein? Não, Mega, tá um saco essa parte, hein? Não, Mega. Ah... Acabei! Escapou de cima, eu não to conseguindo! Tá bom. É, tem nada aqui. Vou sair. Quinto andar, né? Vê se acha que é uma coisa estranha por aqui. Opa, achei! Aquele não parece bom. Não mesmo. Tracado. Não é alguma coisa na H&M. Tô com isso cansado de devorar. É, aqui não tem banheiro. Deixa nos seus comentários. Como que eu consigo passar naquela... Aquele capítulo 5 lá. Não. Não, já estive aqui. Agora soltando só o... Quarto andar. Não. 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 Talvez eles tenham que sair depois do que aconteceu na porta do lado. Funciona. Hum. Tá tudo ok aqui. Que coisa... Irmãos, isso deve estar em casa. Preciso nojo. Assistindo televisão. Tá. Bem, aqui de casa tá tudo ok. Quarto pai. Tá ok também. Tá ok também. Um quarto sal. Tem esse andar. Acho que é o último. Se eu tinha olhado o segundo andar primeiro, né. Vamos olhar primeiro aqui. Ah, esse andar tá limpo. Não. Não. Vamos olhar para o meu lado direito. Quer dizer, o corredor tá limpo. Tá. Esse tá bem com paz. Não devia incomodar. Cadê? Deixa eu olhar para ele depois. Casa do Chucky. Acho que tá ali embaixo. Se você perder trabalho nos fins de semana. Bate na porra. Ninguém em casa. Acidente. Fala, mano. Posso pegar seu pé de cabra emprestado? Eu adoraria te prestar. Mas é a única coisa que segura a minha prateleira. Sabe, esses aí é do... Três vezes não são bons garotos e tudo mais. Às vezes tem essa festa dos barulhentos, mas pra... As vezes treme a parede toda e minha prateleira vai pro chão. Se você pudesse falar com eles por mim, fazer menos barulho. Aí eu podia te prestar o pé de cabra. Ok, aí posso falar com eles. Valeu, só. E mesmo assim. Fale isso. Mas tô sem roupas limpas, sabe? E eu odiaria ser o velho estrega brasileiro, saca? Sem problema. Já volto. Até mais. Tá, vamos lá. Hmm. Deve ser... Talvez, né? Deixa passar. Tá. Vamos ver. Banheta, ó. Estranho aqui. Não. Tá tudo beleza. Vamos conversar. Com você. Ei, Seiya. O que você tá fazendo? Ah, ei, Seiya. Eu tô precisando de uma atividade alternativa para a festa de hoje à noite. Eu e meus amigos geralmente fazemos nossas próprias coisas, mas eu estou com problemas em escolher. Tudo bem. Se eu olhar a sua lista? Claro. Administratividade. Dê... Dê mais... Dê. Noite de filmes. Videogames. Tornê de xadrez. Dê mais... Quero ter debate. Tornê de xadrez. Que tal isso? Já faz um tempo que fizemos um torneio. Esse clube é feito para hoje à noite. Ótimo. Opa. Fala, Sol. Ei, Seja. O que você tá fazendo? Eu tô tentando escolher a música da festa. Você pode só dar uma olhada? Vai lá, Carlinho. Não. Hum... Eu vou... 89,13. Vou pensar. Não. Esse tal é tranquilo. Que tal esse? Cara, eu acho que se fariam todos dormir. Vamos ver se fez. Ei. Ei, Zé. Tudo bem? Ei, Sally Face. Eu tô tentando escolher um jogo para a festa de hoje à noite. Eu tenho esse sleeping de jogo, mas eu não sei. Posso dar uma olhada? Fica à vontade. Charadas... Ah, vamos pro próximo. Duck Duck Moose Doge Ball... Ah, é. Doge Ball é se queimada. Esse Duck Duck Moose... Eu acho que já brinquei dele, velho. Telefone... Ping Pong... Vai, Telefone. Que tal esse jogo? Hum... Sabe esse menino da escola e estoques de nostalgia poderia ser bem o que a festa pede. Valeu, Sal. Não, eu vou voltar aqui não. Vai chegar as músicas de novo? Que tal isso? Hum... Sabe tem algo interessante sobre isso aí? Inesperado e elegante. Eu acho que pode funcionar. Eu acho que isso vai resolver. A festa deve ser bem mais silenciosa agora. Boa, Sal. Fala, mano. Eu vou resolver o problema com o pessoal. Eles vão fazer bem menos barulho dessa vez. Ah, que beleza. Fala pra eu me ajudar, Sara. Também vai ficar feliz. Da última vez nossa foto de casamento quase virou uma pilha de capos. Fico feliz sem poder ajudar. Certo. Deixa eu pegar aquele troço pra você. Um segundo. Tá aí, garoto. Se cuida. Valeu. Você também. Tá. Tá... Beleza. Então, elevador... Será que tem que ir lá no... No... Deixa eu ver se tem que ir lá no... No Léo. Pega o pé de cabra. Ótimo. Vai na frente sem comigo. Vou subir em um minuto. Tem que fazer uma parada no caminho. Eu estou bem. Só não consegui acreditar que vi num prato cheio de fantasmas esse tempo todo. E nunca percebi. Parece um dinheiro de se fazer analisar. Você nunca foi atrás. Você nem acreditava nessas coisas antes? Então, mesmo que tenha visto algo estranho, você pensa em algo mais lógico, sabe? É. Você deve estar certo. Sim, ela vai ficar bem. A mudança de situação sempre é pega. É só uma creep forte. Ela vai melhorar. Ok. Vamos lá, então. Passa a vista, Sully. Hum. Sempre fiquei errando os caminhos aqui. Ah, já estou... Marcando o 5 aqui. Não consegui terminar o 5. Acabei de conseguir tirar essas tábuas com o pé de cabra. Sim. Analisando. No colchão. Distância? Você está bem? Eu acho que não. Cortou a garganta dela. Capítulo 4. Capítulo 4. Tá. Vamos lá, então. Vamos ver se jogando o 4 a gente descobre como que eu jogo o 5. Quando seu marido descobriu suas indescrições, tãs, soube que não tinha muito tempo sobrando. Entendendo por sua vida, ela recorreu a uma aliada improvável. Porque ela... Ela disse que eu tenho que cortar a energia em cada andar. Tomara que a gente consiga. Esse é o primeiro andar que tá um saco, velho. Tá. Tá. Lojar. Então... A gente pega os padrões nesses aqui. Ah G wie Agora, 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 ó. Ah, último andar não tem nada. Ótimo. E agora? Examinar. Eu posso pegar isso agora. Entrar. Ok, Rosenberg, eu cortei a eletricidade e Greg se desfez dos ossos. Ótimo, eu despeguei o sétimo livro. Seremos realmente capazes de impedi-los? Temos uma boa chance. Nada é agrandido, mas acho que conseguiremos. Nunca deveria ter deixado as coisas chegarem tão longe e me desculpe por ter envolvido sua família. Se pudermos parar o ritual, então o conselho não terá outra chance de realizar em mil anos. Então rogo a Deus para que isso funcione. Deus não liga para nós. Meu bem, não gastem salívio com essas coisas. Precisamos lutar pela nossa sobrevivência. Temos um buraco. Temos um buraco enorme na parede. Parece que tem uma sala do outro lado. Ponto sem retorno. Sim, né? Vamos lá. Opa. Opa. Nossa, onde que... Enfocou? O... Olá? Capítulo 7 liberado. No momento ele se viu em outro lugar. Mesmo que o Luke não soubesse como chegou aqui, ele sabia o que devia ser feito. A mulher é uma ameaça para nós. Ela não pode ser confiada. Vamos conquistar grandes coisas juntos e nada vai nos impedir. Nossa, véi. Calma, véi. Nossa, véi. Pixo, é rápido. Nossa, véi. Nossa, véi. Que chatice, hein? A criança vai apenas nos atrapalhar. Ela nunca conseguirá com o sangue treidor da mãe correndo em suas veias. Música. Tão... Música. 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 Ande comigo para dentro do fogo imortal E nosso poder ser infinito Então vamos ver a versão gigante dele Ai caramba Tem que acionar o acriputão primeiro Ai caramba Pode correr bicho Só um toquinho e o bicho já para no outro lado Um instante Ai caramba Tá bem que infinita as vidas aqui Ai caramba Eita que isso Luke pode me ouvir Luke Ai demônio vermelho Quer dizer demônio de olhos vermelhos Que pi acabou de acontecer Tote me deu uma de suas invenções Ele disse que teoricamente poderia super regar e destruir o espírito maligno Assim que eu peguei eu tive e subi aqui para te decidir que você estava bem Ainda bem que fez isso Então o monstro de olhos vermelhos esteve aqui por décadas Isso é até antes mesmo de eu nascer Talvez eu não seja amaldiçoado no fim das contas É quem diria que os apartamentos Tem um passado tão sobrinho Eu pensava em viver aqui com o Charlie Era assustador Pi Isso é loucura cara Bom acho que é um tema Mais que nos preocupar com o demônio Aparecendo novamente Essa coisa do Todd Aparece que tomou conta disso Ó O que foi? Não Isso é legal E tudo mais Eu só estava Só estava pensando Eu acho que como Como não tem maldição Isso significa que meu pai Ele Ele só Ai cara Que dó Começou a chorar Desculpa Esse é o nosso tempo Por hoje Os braços estão me dando aquele olhar Espera Espera Essa é apenas a parte da história Eu estava esperando um pouco De honestidade Da sua parte hoje Especialmente Conhecendo a nossa última sessão E com seu julgamento Em alguns dias Eu juro pela minha vida Não te contei nada Além da verdade Inspirações do governo Demônios Fantasma É uma espécie de videogame Mágico Sal Essas coisas não existem Você não pode esperar Que eu acredite em você Coloque em meu lugar As evidências contra você Pelo que fez Bem São concretos Eu sei como soa Mas o que te contei É a verdade Vá até a casa Na árvore Por favor Vai e veja você mesmo Vai achar todas as provas Que precisa Que psicopata Do pi Hein É parece que ele está vazando isso É No controle do doutor É o lugar Fica bem Destruído Foto Olha só a foto Dos pais de Leo Foto Nada de estranho nisso Vê outra coisa aqui Caixas Estão cheias de roupas Livros Cacetes Nada importantes Nada importantes Para te ler Ferramentas enferrujadas E outras folhas Chão Como as pinturas velhas E amadoras Profundamente do Leo Aflato Mágico Urgh Não tem nada Absolutamente nada aqui Eu não sei o que estava pensando Acho que eu apenas precisava ver Com meus próprios olhos Só foi tão conviciente Que isso tudo me pareceu Estranho Tô doendo Não é Faz Tô doendo O que Não se assusta Não se assusta cara Precisamos da sua ajuda Você tem que tirar o sol da cadeia É muito mais profundo Que a gente pensar Por favor Você tem que trazer o sol daqui E isso 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 você estava Você Não pode ser Você acalma cara Você vai ter que ir Um ataque do coração Isso é importante Se o sol não chegar aqui logo Aí Nossa Piip Ah velho O único que podia ajudar Caiu Nossa velho Caiu feio ainda Por cima Ok Isso é cansado Conjurar Ó O bentinho da bola vermelha Isso é real Isso é um sonho Quarto branco em Toshimi Não se esqueça do que eu te disse Me encontre no quarto branco Ninguém Que? 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 Que não Eu termino Se salvar Ah, que sal Mas você não pode Falar Deste lugar para ninguém Nossa, véi O único que acreditou em você Você está morto agora Não, o que eu devo fazer? O que ele falou? Cara, o que? Corra 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 Ai, caramba Isso não está adiantando nada, véi Antes havia uma porta aqui Como que fala a voz? É verdade que você decidiu dispensar seu advogado legal para representar-se sozinho? Sim Eu não tenho nada Não, é o Sari Eu não tenho nada a esconder Você mantém sua alegação de inocência E você pretende manter a história que encontrou a polícia? Eu vou compartilhar a verdade O que eu acho que quer dizer Que a sua história original não era verdadeira? Opa Maldito Mais que ele Está atualizando um negócio justo agora, véi Não tem comentário sobre isso Você pode comentar sobre essa tal pessoa que supostamente matou sua mãe? Como que você explica a falta de corra Se quer testemunizar o próprio dessa suposta pessoa? Eu não vejo a relevância disso agora É verdade que eles vão adicionar o caso do assassinato Sandras às suas acusações? Isso é novidade para mim Mas eu necessariamente não me surpreenderia se eles tentassem ligar isso a mim também E quando a Charlie Mansfield Eu não tenho nada a dizer sobre ele agora Exceto que eu fiz o que eu acreditei que era certo na época Certo, já que nós estamos conseguindo um detalhe importante de você Deixe-me perguntar a nossa pergunta mais voltada Os nossos espectadores querem saber É verdade que você tem privilégios em reversões Pois tem medo de mortadela? Eu não tenho medo de mortadela, ok? Eu sou bom É uma longa história Ainda faltam algumas horas para o seu julgamento Eu acho que temos tempo de sobra Certo Episódio 3, Incidente da Mortadela Tá, mas esse aqui vai ficar Vai ficar para o próximo capítulo Para a próxima parte E eu faço mais que só um rabisco Tá, controlado Vou parar por aqui Já mudou de cena Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui Com certeza vai dar uns cortes aqui Para não ficar muito cansativo, né? Bom, se vocês gostarem Clique em gostei E se gostar por caramba Favorite e compartilhe nas redes sociais Para quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Para ver a continuação de Sideface e de outros jogos Deixe seus comentários O que vocês estão achando E me siga nas redes sociais, tá certo? Então, pessoal Fica com Deus E abração Fui!